José Augusto, de 48 anos, é um apaixonado por música. Aos 20 anos de idade, foi baterista de uma banda e com o projeto Eu Faço Cultura, pretende resgatar essa antiga paixão. Não existe ex-músico, você vai ser sempre músico, parado ou ativo. Eu Faço Cultura é um projeto itinerante que já levou arte e cultura a mais de 160 mil pessoas entre participantes das oficinas e espectadores dos shows. Até o final do ano, mais de 30 cidades brasileiras recebem as atividades do projeto, que leva oficinas gratuitas para as comunidades dos quatro cantos do país. A gente procura, a cada ano do projeto, agregar um valor a mais. E esse ano, além da oficina de percussão e de produção musical, a gente está também com essa questão do ano da França no Brasil, onde a gente está trazendo bandas francesas para estar se apresentando junto com as atrações nacionais. Em Curitiba, as oficinas são de produção musical e de percussão, mas não precisa ter instrumento para participar, basta escolher um. Nesse ano, a gente está trabalhando no ritmo chamado Samba Choro. Então, é legal, a minha intenção é tentar ampliar um pouco os conhecimentos de cultura brasileira, que é engraçado, mas o brasileiro parece que, às vezes, não conhece tanto da própria cultura, né? Nessas oficinas. Então, aos anos anteriores, a gente trabalhou o Maracatu, esse ano a gente está trabalhando o Samba Choro, e tendo oportunidade na própria oficina, a gente tenta mostrar outros ritmos brasileiros também. Se a pessoa tem disciplina, se ela tem vontade, ela vai. Então, é isso que a gente tem tentado mostrar para os alunos em dois dias, que eles são capazes de tocar. Obrigado. 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 Obrigado.